Quando vocês vão se aproximando da entrada, vocês conseguem ver pequenos pontos bem fracos de iluminação lá por dentro. Assim que vocês entram e passam pela porta, o que parece ser a porta, vocês veem que o teto, ele é cheio daquelas estalaguetes, o que é estalaguetes? Vai ter de teto. Vai ter de teto, isso. E tem pouquinhas estalaguetes, parece ser um local onde vocês entram aí, um local onde eles meio que fizeram, é natural, é completamente natural, vocês veem que eles não mexeram aí nessa parte. E vocês conseguem ver assim, com um pouco de dificuldade ao longe, que eles meio que montaram algo para se estabilizar aí, para que eles não precisem ficar dependendo de voltar à cidade para pegar materiais básicos, picareta, essas coisas, sabe? Então, eles criaram meio que, literalmente, como está no mapa, como se fosse uma pequena estação aí para os mineradores. Assim como o Rancho tinha percebido, vocês veem que aqueles pequenos riachezinhos, aquelas pequenas córregos de água, eles vão se juntando, vão todos passando pela porta e vão seguindo no local onde vocês meio que perdem de vista. na frente, tem dois grandes dessas estalaguetes, né, e eles prenderam ali tochas para iluminar o local. Vocês veem também que desse outro lado de cá, né, tem tocha caída no chão, apanhada. E é basicamente esse o cenário, vocês conseguem perceber que é um local bem úmido, assim, tem água aí, escorre algumas voltas do teto, e esse córrego vai se juntando até que vocês perdem de vista, porque parece que tem uma depressão. E aí, eu vou lá e andando, né, olhando. É, vocês dois vão ficar parados aí na frente? O Rancho vai, tipo, ele vai ficar olhando, porque como foi dito que eles eram meio insetoides, muitos têm, muitos insetos, né, que costumem de fazer colmeias ou algo semelhante a colmeias, tipo, tipo, abrigos, principalmente colmeias, a colmeias de abrigos, mas, tipo, essas guardas, esses lugares de segurança para eles ficarem, tipo, mas só, tipo, enquanto eu tô andando, olhando para cima, para as estalaguetes, para o chão, perto do córrego, eu vejo alguma dessas formações também, enquanto a gente anda. Eu consigo ver isso aqui? Consegue. Mestre, eu lembro de alguma história que tem a ver com minas, assim, ou com insetos? Rola uma história, mas acho muito difícil. Pode existir alguma coisa parecida, mas... Mais dúvidas? Ops, eu por gênero. Uma escada aqui. Mais à frente temos uma espécie de ponte. Vou dar uma olhada por aí, chegar mais ou menos aqui. Parece que tem uma luz ali embaixo. Eu não consigo ver essa entrada, né? Mas não consigo ver essa luz. É, parece ser uma luz meio estranha, né? Que vem de alguma dessas fontes de cima. Essa aqui embaixo. Opa, 17. Você já viu histórias, sim, de criaturas que costumam fazer... Não necessariamente insetos, como foi descrito pelos moradores da água, mas algumas criaturas que costumam fazer, realmente, se apoderar de cavernas para fazer seu ar, né? Tipo o quê? Tipo o quê? Fazer o ninho dele. Isso, isso. Não necessariamente o ninho. Às vezes eles só tomam o mesmo como se fosse para saquear, coisas do tipo. Eles descobrem que existem criaturas vivendo ali, eles entram para saquear e acabam aproveitando até o que podem. Quando vê que não tem mais nada de útil, eles saem do local. Continuar falando. Tudo que eu falei foi só no link metal, tá? Daí eu vou continuar falando, gente. Eles não falaram que começaram essas minas faz pouco tempo? Como eles conseguiram fazer essa escada e colocar os barcos lá embaixo? Nós não sabemos quantos trabalhadores tinham, Loro. E eles não disseram que eles foram os primeiros a mexerem nessa caverna. Quando a gente fala isso, mestre, eu dou uma olhada em volta ali, essa caverna, ela parece ser natural, e aí os mineradores... Sim, eu falei. Eu falei. Ah, você falou isso. Claro. Tipo, ela é natural... Essa primeira parte aqui é muito natural, tanto que no projeto, como você viu, não tinha muitas anotações nessa parte. Ok. Seu mestre. No mapa tem isso aqui? Quando o Loro aponta, eu meio que me aproximo aqui, olho para o mapa e olho para onde o Loro está apontando. Então, talvez tenha. Tem sim. O que você vê aí é que por dentro da montanha passa um pequeno rio que vai descendo até o outro lado. Tem uma parte onde, como se fosse uma nascente, e você vê umas breves anotações, como se houvesse uma nascente para esse lado de cá. E aqui, possivelmente, é onde está, desaguaria o rio, alguma coisa assim, talvez? Isso. Como chegaria... Como vocês não fizeram um mapa detalhado, vocês não sabem o porquê, os motivos ali do mapa e tudo mais. O pessoal fala assim, ali fica... Eu faço essa informação ali e é próximo ao córrego. Tem um córrego que nasce ou que aflora por ali. Isso. Diga, escada. Vou avançando aqui um pouco. Chegar até mais ou menos nessa paradinha da escada aqui, antes de descer ela. Quero ver, tipo, se parece seguro, atravessar isso, sabe? para ver se tem alguma coisa. Certo. Você se aproxima daí, se a gente tinha feito a investigação, e você vê que essa é uma das primeiras partes onde parece ter alguma influência, né? Humana. Vou dizer humana, sim, mas leva em consideração, né? Humanos orques. Humanos orques. E tabaxas. Mas você vê que aqui é onde parece ser algo não tão natural. Eles devem ter aproveitado aí, né? Algumas coisas. Escutiram para criar. Não para criar. Parecia de existir essa passagem. Eles só fizeram cuidar para que se tornasse segura. Então, você vê que realmente é um local que foi meio que alterado, né? Por influência externa para servir de passagem. Beleza. Então, tudo bem atravessar, né? Não parece, tipo, arriscado, né? Não, não parece arriscado, não. É, então. Falou para o grupo, olhando para trás. Parece que parece que não tem nada aqui. Vamos avançar. Vamos avançar. E o Icória está parado lá atrás, tá ligado? Sempre quando a gente está avançando, o Hans está olhando principalmente para instalar a Giti para ver se ele vê ninhos por cima. Certo. Segura só um minutinho, segura só um minutinho. Hans, o que você vê e você pode passar para o grupo ali com certa tranquilidade é que para o lado de cá, seguindo para este lado daqui, as pequenas anotações que vocês fizeram leva que aquilo é um tipo de nascente e no projeto não parecia ter nada que mexesse. Então, esse lado de cá é completamente mais natural aqui assim por trás nessa região de cá parecia ter algum tipo de como eu tinha dito preparativos para eles fizeram uma instalação então vocês conseguem ver aqui até resquícios de alguns materiais carrinho barris né coisas você vê alguns troncos que eles botavam no chão e para tipo sentar fazer pequenos descansos ou até mesmo para quando fossem fazer refeições para algum local para se sentar para cá descendo aqui algumas pedras começa o local onde eles começaram as escavações então aqui te leva para algum lugar para o lado para o lado de cá te levam exatamente para os mesmos pontos vocês não vão conseguir ver a setinha né mas seguindo para frente vai ter de novo uma bifurcação para a direita e para a esquerda que te levam basicamente para os mesmos locais então você seguir por aqui ou você atravessar a ponte e virar vocês vão cair no mesmo lugar só decidir se quer ir por antes da ponte ou por depois da ponte eu só repasso essas informações para eles então repasso tipo todo mundo perto então eu falo mesmo não preciso usar o link mental para todo mundo perto do outro eu faço tudo falando tudo isso que a tripla descreveu beleza então fica ciente aí eu pergunto eu pergunto para o Hunt Hunt parece ter mais indícios de de passagem de pessoas aqui antes da ponte ou se você consegue enxergar depois da ponte é muito difícil eu conseguir ver algo depois da ponte ainda mais de tal precisão de coisas o que eu posso falar é que eu disse a esquerda ela está já foi alterada e a direita não é isso que eu consigo falar mais claro mas você consegue ver se tem algumas tem mais pegadas para um lado ou para o outro se essas pegadas são recentes alguma pegada que não seja de entre aspas humanos eu retorno aqui e eu olho aqui mais pela entrada do tipo um 360 aqui esse quadrado aqui e vejo se nesse perímetro eu vejo mais pegadas indo para a esquerda para a direita nesse perímetro aqui de entrada ok faz um investigante então já que tanto faz virar antes ou depois da ponte o nome você escolheu eu escolhi para onde vai chegar 22 boa ok naturalmente tem mais pegadas indo e vindo dessa direção assim como na ponte também tem muitas pegadas aqui beleza aqui eu vejo pegadas alguma dessas pegadas como é uma caverna possivelmente eles se manteriam esses resquícios ainda mais que é sem pedra eles foram atacados pelas vespas tem algum resquício de ataque sangue uma gosma alguma coisa que eu vejo tipo alguma secreção vamos dizer assim de uma forma geral sim aqui principalmente nesse ponto aqui você encontra sinais de combate ataque você vê corpos no chão corpos de orcas mortos do lado de cá você pouco vê mas quando você vai você está meio que rodeando por aqui você vê dois corpos caídos no chão aqui aqui você encontra bem mais você chega a encontrar os cinco corpos caídos no chão na ponte na ponte você não chegou até lá na ponte eu só cheguei até pertinho então eu não atravessei você vê que você e o escado vocês conseguem ver que tem algumas coisas jogadas no chão que parece que tem utensílios machadinhas você vê que elas estão usadas gastas como se tivesse tido algum usado não para o uso normal do utensílio né mas para algum outro tipo de coisa vocês até veem algumas dessas itens picaretas par elas realmente estão lanchadas como você estava meio que procurando por um tipo de sangue meio esverdeado eu diria é difícil distinguir as coisas apesar de ter uma iluminação ali o local é muito muito escuro mesmo mas você vê assim se você se aproxima da tocha se você se aproxima da tocha você pega uma dessas pás no chão você vê que parece ser um tipo de de sacração esverde eu vou relatando tudo isso para eles e eu falo então temos isso para a esquerda onde teve mais intervenção humanoide eles foram mais atacados para a direita onde é mais neutral eles foram menos atacados mas em qualquer direção eles foram atacados ou atacaram vamos pela esquerda então quanto mais rápido a gente achar esses bichos mais rápido a gente se livra do problema e do outro lado da ponte a gente não investigou lá ainda vamos lá então o Lúcio já desistiu eu vou ainda vou só dar investigação para eu ter a certeza falar nossa estava certo vou fazer a mesma coisa que a gente fez tal 360 também sabe que eu vou ajudar vou dar uma olhada para essa esquerda aqui pode rolar uma investigação já que vocês estão fazendo juntos um rola com vantagem ou os dois rolam sem vantagem temos enquanto isso eu estou ali para o hunt veja aí no mapa cada um rolando né só um de vídeo faz a média né a outra só o tempo não 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 nove no caso né oito vocês quando vocês atravessam vocês encontram aqui nesse meio né correndo para o lado de cá que parece ser um corpo caído e aqui um outro corpo né e esse parece ter tentado realmente lutar você até vê que tem uma espadazinha um escudo parece ser alguém um pouco mais preparado para um combate mas ele parecia até em desvantagem né algum tipo de coisa assim ele estava tentando defender seus aliados e acabou se sacrificando sendo deixado para trás ele ganhou tempo para que outros conseguissem fugir e tipo os corpos tem algum deles que está inchado alguma coisa assim como se tivesse tido alguma reação ao veneno alguma coisa assim tipo é perceptível eu quero ver eu quero ver as marcas do combate tipo é corte é perfuração é desmembramento natureza também gostaria de dar uma olhada ali no corpo sabe para ver como são os ferimentos também sabe você tem algum vestígio que eles deixaram para trás qualquer coisa tipo algum veneno algum tipo de garra ou até mesmo ferrão vocês deixa vocês não pode ser uma medicina não tem que ser natureza pode ser medicina 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 eu falei natureza era medicina 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 esse corpo aqui parece que está bastante dentro parece tudo que sou médico tanto esses daqui quanto os que estavam lá na porta tá rola todo mundo lá no medicina estão todo mundo aí para de comer o fio come o fio come o fio não é cheiro não minha mãe ganhou mais um ah é verdade já ouvi é treino e puxa a lona já mandou dá 7 ok o que vocês percebem o que vocês percebem eu vou dizer de uma maneira geral imagino que vocês compartilhem aí tudo é que não parece incidência de veneno mas vocês veem que o escudo ele parece ter sido corroído então a parte do escudo ele está meio que tipo toda frágil é uma madeira você vê que um lado do escudo é uma madeira resistente e o outro lado da madeira é uma madeira toda meio que mole podre e tipo caindo um pedaço do escudo o que vocês percebem é que os corpos deles foram perfurados né como se fosse perfuração de tipo uma espada como se tivesse estocado várias vezes uma espada no corpo no corpo deles mas o que mesmo que vocês perguntaram se o corpo era recente você vê que deve ter cerca de cinco dias aproximadamente um pouco mais talvez um pouco menos mas você tem uma ideia mais ou menos por isso o que eu vi lá atrás também né mesmo período tipo eu não dei a bota o cara tinha falado disso né que era uma semana mais ou menos não foi bate com a história do cara o cara tinha falado que era mais ou menos isso né que era uma semana assim quase uma semana teve mais alguma pergunta que vocês fizeram sim queria saber tipo tem algum tipo de garra ou ferrão assim para trás investigando no corpo sabe ou no escudo ou no escudo também muito bicho tipo abelha ficou ferrão né exatamente exatamente por isso que eu estou querendo ver é tudo véspa não tem uma abelha não tem nenhum kamikaze não você acha que ele ia fazer isso ele vai aplicar você 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 vê o que parece ser uma uma das criaturas né mais aqui atrás afastado que foi ferido ficou a parte do corpo dela assim você vê que você vê que a parte de baixo da criatura você vê como se fossem duas grandes pinças como se fossem uma garra grande só que ela não fecha então é só um lado pense como se fossem umas patinhas de caranguejo sabe a gente traz assim só que bem grandes e como se tivesse uma cauda espinhosa é meio confuso já que você nunca viu a criatura né e você só tá vendo uma parte dela então é meio confuso bem como ficou descrito assim é uma desculpa pra falar mal da minha própria descrição e tipo pelo tamanho dessa parte aí que eu tô conseguindo ver a criatura realmente parece ser meio grande assim pra um inseto não essa você achou é pequenininho bem pequeno mesmo tamanho de que mais ou menos bem menor que o louso por exemplo ok ok ah você falou de tamanho quando a gente tá investigando aí os corpos tipo tem alguma marca que 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 com a descrição que o Scar passa ali do tamanho da criatura não parece não eu vou comentar isso tipo o Scar fala que parece uma criatura menor aí eu viro e comento assim ué mas os mineiros o Carlos não disse que eram criaturas gigantes o o eu lembro do rante falando que elas eram do tamanho ou até maiores pois isso seja só uma das pequenas ele disse que não são grandes ele disse que tinha algumas grandes ah tá pensei que eram todos do tamanho do louso as maiores tinham o tamanho do louso mas tinham muitas não vou dizer de um tamanho normal mas tamanhos de palma de mão coisas do tipo isso já é um pouco qual lado devemos seguir mesmo que vamos deixar todos no mesmo lugar acho que deve ter um que mais perigoso talvez eu voto e irmos para a esquerda a esquerda já foi já foi mexida então talvez eles estejam mais atentos não sei ou menos atentos a esquerda sem problema é exatamente isso se eles já se eles atacaram os trabalhadores pela esquerda por esse outro caminho e os trabalhadores lutaram de volta e eles sabem que eles derrotaram todo mundo que entrou nessa caverna então eles teoricamente podem estar um pouco mais desatentos se a gente for por um caminho que eles conheçam e que ainda não foram atacados eu diria que eles fariam uma guarda maior desse lado então vamos para a esquerda mas para a esquerda é onde eu estou agora certo isso esquerda para a esquerda né os personagens também podem estar para a direita entende quando vocês começam a se comunicar ali vocês falam não vamos seguir para a direita apontam o dozo está caminhando e ele parece se esbarrar ali com aquele resto de corpo quando eles se esbarram vocês olham para trás vocês começam a escutar os pequenos barulhozinhos vocês conseguem ouvir de que parece ser algo ouvindo dessas paredes com certeza não é um instrumento musical né mestre com certeza não é um instrumento musical tem várias frestas na parede por exemplo vocês veem pequenos buracos sim o realmente só vai dar uns passinhos para trás antes não antes que vocês se mexam aí a gente rola a iniciativa meia olha esse mestre é com vantagem né mestre ele é bárbaro ele é com vantagem já não tem essa não bárbaro da água e se não me engano sim ele tem vantagem quando o bárbaro da água tem vantagem para poder fazer isso o bárbaro normal não tem não o normal pega nível 5 eu acho não eu pego mais pra frente acho que é tipo 6 eu tenho vantagem por causa da bota bota me dá vantagem ah lá o cara roubando é bom você ter vantagem mesmo para tirar 1 nossa eu tirei não é que eu tirei 1 e 2 aí ele somou não não é isso tirou 1 e 2 meu amigo que vantagem mas não sei o que vai ser vantagem estamos prontos agora vai vir o site é o pincer o o vai vir todo mundo atrás da gente casou perfeito o que é que eu gosto do site peraí já eu gosto do site eu prefiro o site é melhor que o que o pincer concordo quem discorda tem mão doce você vê uma criatura uma criaturazinha bem pequena né subindo pelo meial ali e ele começa a se aproximar de você você vê que ele meio que se desvia da da luz e ele começa a andar na sua direção logo em seguida você é surpreendido por uma criatura me dá show desse desse token vai aparecer gigante é ctrl z ou é shift z eu sempre esqueço ctrl z shift z shift z eu não sei eu geralmente eu sempre entrei ah sei que bicho esse bicho é muito legal eu não sei que é no baby mas eu achei legal coisa feia você vê que essa criatura ali parece sair da parede ele consegue te alcançar nossa ele consegue te alcançar mesmo ele não faz nenhum barulho não você vê que são criaturas pequenininhas e as patas dele eu vou dar show tipo essa vai aparecer aí você vê que parece pinças mesmo no chão é bem ridículo é bem bizarro esse bicho é bem da hora eu dei com vocês naquela one shot lá os caras estavam montando nisso aí você vê que ele vira até você e ele parece tentar pegar com uma dessas carras você vê que é uma criaturazinha bem pequena eu joguei tudo no GM olha o crítico como vem nossa velho é bom avisar eu falei o Kennedy tripa ele é o mestre mais sofrendo que tem então ele que critar é padrão viu não eu também sou assim cadê a vida do meu token porque não tem mais será que eu peguei o do do bom zarrada eu acho que sim tenta puxar o seu token aí cartola porque eu tô meio começando a me perder com tanto tanto meu náutico que tem não pera eu fechei o bagulho errado não 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 é eu perdi o dinâmite lison como é que tu perdi o dinâmite lison é porque tava no outro lorso ah sim cadê onde é que você colocou o seu tô aqui eu excluí o outro parei que eu eu limpo aqui é mais fácil pra mim eu já tô vendo a barrinha dele aqui até com mais de vida verdade até com mais de vida eu tô mais com mais de vida eu tô eu tô o meu token tá aqui mas eu não tô sem a luz tá com luz agora? tá apagou tudo apagou tudo agora tá 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 nada eu tô olhando na live você tá tudo apagou tudo já foi na live já foi já foi eu queria entender porque o carvalo tem tesão em botar esse belay na live velho ele é atrizista na verdade eu perdi para de comer minha cadeia você perdeu você nem perdeu uma vida temporária eu fiz 7 de vida temporária você perdeu só 5 tá com 2 eu vejo ali que saiu dois lá de baixo eu vou falar ali eu falei eu falei que lá de baixo era o problema você falou ele sobe aqui 15 que ele tem sobra mais 15 eu vi aquela escardinha ali eu falei que era suspeito aquele lugar lá embaixo você vê que mais outros se aproximam de você e você já começa a se se preparar para o combate ele não tem como desviar da luz mas você vê que ele parece evitar ali um pouco ao mês você está sem iniciativa carvalo ah é porque sumiu me diga quanto é que foi dia 4 nossa você tirou 4 de mim você jogou tudo uma cartola caraca que de digno não tentar roubar muito bem carvalo é bom roubar né velho nossa senhor essas criaturas nem estão tirando coisa alta não e logo em seguida Sky vocês também começam a escutar da parede como se começasse a quebrar meio a rocha e vai caindo pequenas pedrinhas no chão vocês veem a parede essa criatura ela estava 5 andou mais 5 para sair consegue se aproximar de você Hunt e ela faz um ataque é o zero o arco longo ele ainda está só ligado comigo não traga porque está rolando 2D4 na tela está aparecendo 2D4 não sei o que é bugado você vê que ele tenta ali até com aquelas garras pinças você não sabe direito o que é mas você vê que ele está meio que ainda você vê que ele parece rejeitar um pouco a luz Scar é você cara nisso eu olho para trás e já vejo o pessoalzinho sendo atacado eu levanto naquele tom de ameaça estava meio agachado olhando o corpo naquela criatura eu levanto com aquele tom de ameaça pego o meu machado de batalha com a minha mão esquerda que é o meu luminante eu já saco ele eu vou andando e aí que ataca essa criatura ali ok quando eu chego assim do lado da criatura eu só subo o meu machado e desço de contudo na cabeça dela cadê voou não lança agora nunca pega de primeira impressionante não pega não pega o meu machado ali voou com tudo assim pra cima na criatura a criatura vê ali que eu cheguei bem perto senti aquela ameaça sabe ela conseguiu dar um passinho pra trás ela só vê o meu machado batendo na frente dele quebrando um pouco das rochas sabe o cara olha assim bem puto pra ela dá aquele rugido de raiva sabe como se quisesse muito ter acertado só que a criatura acabou desviando ali é isso que eu faço por agora de trás de você quando você tá caminhando ali na direção do rio você vê uma dessas criaturas subindo pela pela queda ali né onde tem a água você ignora ela por um tempo porque você tá mais interessado em acertar a outra essa de casa é net aqui de cima ele garça seu feet as glimby ele consegue vir até você e te atacar ele também erra bate ali você vê que pega mais ou menos um pouco quase na sua cintura abaixo né eles são extremamente pequenos você vê que bate assim você não sente nada mas o que começa a assustar ah não pera ele tem vantagem por causa disso aqui eu esqueci mais um acerto só para ver se acerta 10 não mudou nada se eu não acerto ninguém acerta tá quente tá quente tá quente esse esse dava burry de 5 então reduziu 5 ele ainda tem mais 25 de move você vê que ele vai se aproximando de você tem picória isso aí o único ataque que vai pegar quer ver já pegou em mim já pegou no cartola não pegou no cartola eu tomei mais dano do que o critico que o cartola tomou mas beleza não tranquilo de boa tranquilo minha vida temporária pelo menos o chat tá falando que você é muito reclamando aqui como é que eu não vou reclamar é você mestre bom é esse mesmo aquele que te mata em qualquer segundo ele percebe que já tem duas criaturas próximas a ele então ele começa a energizar aquela aura azulada e preta no seu braço com isso ele forma uma daga e ele não vai usar o seu arco dessa vez ele vai apenas formar aquela daga ciônica na sua mão e vai tentar cortar essa criatura aqui corpo a corpo ele tenta cortar essa criatura você vê que quando você bate assim né parece que você ignora essa carapaça rígida que essa bicha tem e você acerta essa coisa de cá certo é o que tá na minha diagonal esquerda você vê que você bate assim de baixo pra cima acertando daga reta né e na mesma hora a criatura e cai no chão como é que como é que o gancho só vai dar agonizando assim sabe é igual o gruntário quem ouviu quem ouviu quem não ouviu perdeu me dá um espaço aqui pra trás pra evitar que o icória possivelmente seja fechado já que ele já viu que teve criatura subindo e nesse movimento ele vai lançar a outra daga dele nessa criatura aqui pode mudar nice nossa é isso velho como assim no dado dá 16 e o cara tira um crítico velho 7 foi igual no caso do lousy olha né o acerto normal com as amastas sempre o dado do crítico é impressionante não importa se tiver um dado do crítico você vê que você joga assim perfura aquele bicho de novo a colinça mas você vê que ele ainda tenta morder na sua direção e começa a sacudir as patas dele logo quando você termina de fazer isso você escuta por trás de você a mesma coisa que você viu antes saindo da terra esse bicho veio até aqui e quando você faz isso que você ataca duas acerta duas né você vê que a maioria deles começam a olhar prestar atenção mais em você esse daqui vai tentar te acertar e nossa senhora os caras falando não ele tem o melhor mestre muito 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 melhor mestre que ele falou é o melhor mestre não você não é o melhor mestre então o senhor é o melhor você quer me matar? é se matar o Icoe ele é o melhor mestre e já me nerfou nos atributos mesmo vai manter os atributos eu fico analisando ali a movimentação dos bichinhos como eles estão se subindo já que eu sou conselheiro de guerra eu saco ali minha adaga vou atacar os bichinhos a adaga não desculpa a a espada lá que eu ganhei não testei ela até agora mas vamos ver o que ela está fazendo e nesse mesmo tempo eu vou olhar ali e falar é e Cória você sabe fazer aquela luz igual ao Martin? eles parecem não gostar muito de se aproximar de luz eu não 9 pega né é lógico vamos não pode tirar da sua vida ali essa vergonha tem mais algum ataque vamos action passa um bônus ali né o Lord vai pegar e entra em Cúria ok ele falha ali fica irritado não pode ser essa espada lixo aqui que você meteu é muito ruim essa espada lixo é ruim aí faz sentido tem colar um de 10 tem aqui já tem a macro já tem ó louco eu falei pra você antes da campanha começar vai lá na macro vai lá na macro tripa não presta atenção no que você vai falar acho que eu tô mirando no play errada eu tô mirando no play errada eu tô mirando no play não não viado louca suja nossa eu não leio pra ver o que é o White Sun meu Deus do céu não é possível ter um White Sun desse fala aí fala aí cartola diz o que está indo descreve o que aconteceu cartola descreva o que aconteceu beleza né você vê ali ele tá puto que a semitar dele não conseguiu usar ela fica pensando vai ficando irritado irritado você vê ali o Lord começa a ficar vermelho até a tonalidade ali no corpo dele que é um cinza esverdeado começa a vermelhar Fireball é isso entrar no Lord que delícia vai pegar os companheiros todos só o Skark falei aí a estratégia do Lord de ficar todo mundo tem quatro inimigos e dois aliados tá safe né pegou logo de inimigos pelo menos ele só não eu lembro que ele fala em algum lugar o seu DC né o DC geralmente segue o D.com D é o 8 mais proficiência mais constituição que foi o do Barbaro White é isso aí o 8 mais sei lá 4 Marinho tá em spell já ali Fireball seria 8 mais 4 mais 2 seria 14 seria 14 também então deixa eu terminar de colocar roda pronto pode clicar ali no Fireball é bem difícil alguém ah eu tô sem é eu falei pega todo mundo aqui pega os quatro inimigos eu e o Cória esse daqui não tá ganhando esse tá ganhando Mestre a bota me dá vantagem teste de resistência de destreza contra magia conta não é um efeito de Fireball não ele não conjura não pega aquela de cima não não pega não pega 3 e aí tá roubando tem certeza que não é você casta Fireball centrado em você mesmo não se for do Wild Magic e você pega um não é White Surge e o Furry só entende o Sexburn imediato The Effects o efeito é como se fosse uma Fireball de terceiro ciclo centrado você tá pior do que o Carl velho pelo amor de Deus eu não tenho magia pra castar mas você tem que o castor boa já morri eu tomo 10 de dano eu tomo 10 de dano ah pela não porque eu sou Tiffin é dano de fogo ah dano de fogo meu pelo perro nasce as criaturas eu tenho que rolar 3 Deathsaves né não 3 Deathsaves sim eu vou rolar o de cima o da direita e o último vai ser o que Hunt já atacou sentido horário isso 1 2 3 na lata passa passa não passou só o que já tomou dano não passou ele então instantaneamente já vai de base os outros dois passaram ele tomou metade de quanto de 20 eu não 10 cada um 6 vem o o o ardeno e de repente meio que ele estoura como se fosse uma pequena bomba ali literalmente pequena bomba e quando aquilo começa a se afastar assim toda aquela poeira que ele levanta já que o local aí tá cheio de destroços né de pedra e tudo mais levanta aquele poe quando vai começando a sacudir tudo vocês veem que os inimigos tão torrados caridos no chão apesar dos efeitos colaterais parece ter dado certo o que o monstro fez e vocês dois e coria hunt vocês não entendem nada como o lousso fez aquilo porque o hunt pelo que ele se lembra quando o o lousso ficava nervoso ele virava meio que um lobisomem né a glória do lado só toma glória de fogo então tá boiando eu falo lousso que porra é essa quer me matar desgrama você vê ali o lourdes ele nem sabe direito que ele fez também se puder ele não passa de novo você tem que fazer você tem que fazer o save também que a flora fazer o espetão mandando eu fiz primeiro sem querer constituição depois eu fiz o dex o trip o meu token não tá linkado não 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 baixei a vida na ficha não baixou no token não é o da outra ficha tá o ecória o ecória 2 você falou que era para usar o ecória 1 ah não eu não eu não eu não e sumi ficou tudo preto deu um misclick tenta mexer agora foi menos 3 porque minha vida é 33 não é 28 ah cara é 13 peraí então vai ficar tudo escuro ah tá tudo escuro adivinha quem é a gente já tive com a mão nos olhos dele apareceu de volta? apareceu só que ele ficou louco peraí peraí é que tem alguma coisa errada aqui de qualquer jeito a ficha é de um tá linkado com o token do outro é estranho isso aqui fica tudo escuro ele volta de outra coisa sim ele volta de outra forma amarelo tem tá vamos ver agora mas são dois ecórias socorro tenta mexer ali agora nos dois continua com 28 de HP em vez de 33 tá na mão HP agora foi agora foi agora foi eu tava mudando o o character representas e eu não tava colocando os atributos no token que estranho ter desconfigurado isso mas tá com o dynamic light tá tudo certinho né tá de boa o HP já tá certo também só me coloca na iniciativa de novo você lembra na iniciativa? era depois do log então é você beleza é não tem muito o que fazer eu vou me afastar eu vou beleza eu vou ficar aqui mesmo vou virar pro lúcio e falar assim não se exploda de novo e vou me curar aqui furio 11 de nível 2 em mim mesmo os bichos cavaram mais dano do que o lúcio causou mais dano do que os bichos muito mais o lúcio castou 40 de dano no turno e essa é a minha iniciativa foi de saco boa mais de 12 de bom muito bom muito bom foi bom foi bom foi bom é o D8 eu tirei 2 o D8 eu tirei 2 mas mas eu fiz outro no D8 eu tirei 7 muito que não abaixo da média beleza eu só eu só viro pro lúcio e falo isso não faça isso de novo e aí tipo eu toco no meu peito assim e só dou uma inspirada assim e aí me cura e é isso quando chega no turno desse aqui ele sente tudo o que aconteceu e vocês escutam ele parece fazer um um grumido tipo parece ser algo que incomoda os ouvidos de todos vocês ainda assim ele vendo o que o Louse acabou de fazer com os seus irmãos ele dispara em direção ao Louse e tenta atacar 23 pega dizem que sim ok menos 2 menos 2 e logo depois dele o Scar cara vendo que o enfim eu esqueci qual o nome dele Lourzo vendo que Lourzo não o Tiflin não o Gnomo o Gnomo o Hunt o Hunt o Hunt nossa eu to muito confuso mesmo que o Hunt já matou a criatura da minha frente assim mesmo que eu ia matar ela de tanta forma o Scar fica um pouco decepcionado por ele ter roubado a kill do Scar né velho então ele só olha assim pro lado vê que tem aquela outra criatura que tentou acertar ele aquela hora ele meio putaço mesmo jabrando machado assim de baixo pra cima tipo ele só levanta um pouco o machado jabrando assim de baixo pra cima pra poder acertar a criatura pescoço mais ou menos pô pega tô merda velho não de novo dessa forma eu tenho que roubar kill mesmo não tem jeito vai tomar meu Deus mais um por antes de ficar tirando o Zeke carrega o grupo perrou eu tô chateazado na moral assim o Scar meio puto assim tipo fazia tempo que ele não tava com criaturas mais baixas do que ele vendo que não conseguia acertar de novo com a criatura indo pra trás ele fica muito puto então o Jujiro já tá preparando o ultrano ele acertar bem na cabeça dessa criatura porque ele tá bolado e é ela você vê que você pegou assim o machado de baixo pra cima bateu ela meio que esperta assim deu um passozinho pro lado e nessa que ela deu um passo pro lado você acertou direto no chão ela já levantou aquelas garras dela aquelas pinças ela já tenta te dar perfurar assim se for no meio de sua armadura e ela acerta tá certo acerta foi quase a tampa tem veneno não você não sente nada e se tivesse eu acho que você não sentiria também faz sentido já tem coisa de veneno não acho que não tem saúde divina terceiro nível é bem no começo só fala que eu sou imune a doenças não é tipo veneno veneno que todo mundo é doença deslize e tranquilo é você você o 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 aquela adaga na sua mão só que ele se concentra pra acertar em cheio a criatura na sua frente eu dou com a minha ação bônus eu uso pra me dar vantagem no ataque ok e eu olho naquela fisionomia vejo as fraquezas naquela carapaça e é onde eu tenho que ir com a minha adaga em direção acerta ele vai lá acerta em cheio no momento a criatura fica meio tonta porque não corte que corta na hora que ele passa a lâmina é como se fosse um dano mental na criatura ela só começa meio que os olhos virar e cai no chão não dando físico aparente o rand só vira assim vamos vamos mantenha-se de pé homem tchau matou o cara que era o próximo eu tô provocada lozo se afaste se você explodir de novo eu volto meus motos só pra te matar eu dou um vacio sim me tem interesse nisso chama meu privado depois olha aí quem vai conseguir voltar da vida o urso então ali ele vai pegar né e se afasta mais ainda tá perto dá a volta ali no bichinho né agora sim vai pegar ali a espada meio sem jeito vai bater assim meio de qualquer jeito mas só pra dar um porradão forte usar o reckless attack brabo usou reckless? usou 24 quase pega né faltou um faltou um tô vendo aqui nascer do bicho na régua ia pegar mas o bicho usa shield eu lembro de um goble que fez isso eu lembro que no goble ele foi feliz e não sei quem foi não sei quem foi né eu não sei quem foi aí você despedaça ele ali no meio uma parte dele começa a saber que um necrosal uma coisa estranha e vai misturando ali a parte que a carapaça dele começa a acontecer junto com aquele sangue meio meio bem denso viscoso esverdeado tipo uma cena bem bizarra do outro que você acaba de fazer gosto vou andar mais pra cá eu quero olhar lá pra baixo tem mais deles vindo você precisaria fazer uma ação fazendo um cheque de percepção investigação pra ver isso no caso só olhando no seco não né só olhando assim sem ver nada tá ação eu só posso ter na próxima turn passou é isso com ação bônus vou dar dash aqui vou colar aqui não o que você tá fazendo aqui pô do nada você tava respirando bem assim já e cor quando de repente o luso dispara sai correndo perto do durmante você vê que a pele dele que normalmente é mais escura né agora que ele passa no meio luminado assim a pele dele parece que tava envermelhada quase parecida com a cor dos olhos dele eu vi eu perdi você se você se explodir de novo eu já avisei eu falto dos mortos só pra te levar comigo aí eu vi virou virou pro bicho assim ah agora tô sem paciência já com você espero que você morra de uma vez e bichos moca save de sabedoria né sabedoria eu não tenho nada só que isso beleza ele toma 3 de dano psíquico e tem desvantagem no próximo ataque aí eu viro pra o Scar vamos leãozinho acabe com ele de uma vez e tô dando gastando ação bônus pra dar uma inspiração de barro pro Scar e puja o que ele disse não me chame de leãozinho a inspiração não funciona isso mesmo usa essa fúria para matar essa criatura infame foi uma dessa inspiração barro de coração ele vai perder um d6 quando você atacar agora é o bicho vai detonar um d6 se o bicho quiser pronto você vê que o bicho fica meio ametrodrado todo do lado com aquilo ele dá desvantagem pode nela você vê que ele performa aqui pra trás pra onde tem essas stalagmites aqui e ele começa a cavar um buraco não eu vou usar cintura pra atacar ele nossa eu sou anti-bomb mestre confia em mim esse bicho é depois do scar ele também tem isso né ah é o mestre tentando roubar na cara dura pera aí eu vou narrar só depois de lançar o ataque lembre que tem inspiração barro de em 1 d6 Jesus do céu vou usar essa inspiração não é possível boa boa até porque se esse bicho for o último ela só dura 10 minutos pronto pronto aí ó foi pegou aí ele vai falar assim 13 e já pegava aí mata eu com raiva o cara acabou de me chamar de leãozinho tanto roubando minha skill os cara olha assim pra essa criatura infeliz pega o machado que tipo ele sobe com tudo e desce logo na cabeça dele tá ligado tipo cortando ela assim no meio falei que ia dar certo não me chame de leãozinho tudo bem tudo bem mas não se não me chame de leãozinho miau 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 próxima inspiração vai ser assim escarra você ronrona quando tá feliz vou na mesgarra na tua cara vocês tem aí parece não ter mais nenhuma criatura próxima saiu da turn order saiu da turn order eu só aviso talvez cuidado uma das criaturas gritou bastante talvez tenha avisado os outros sim mas antes disso mestre eu colo aqui eu quero pegar o corpo dessa criatura eu dou uns chutinhos assim pra ver se ela tá morta mesmo se ela não reagir eu quero me aproximar ali dela vocês lêem que a criatura essas criaturas tô te olhando você lêem que essas criaturas elas são um pouquinho duas baixas que eu não uso né então elas são realmente pequenas e elas têm acho que eu tava falando eu tinha caído eu chego ali gente ao vivo você chutou e tudo mais o que eu falei eu tinha caído eu queria ver se as feridas as feridas se essas esses dentes e essas gargas desse bicho se fazem sentido com os ferimentos do corpo que a gente viu antes delas aparecerem como é que é como é que é tipo vendo o corpo desse bicho já morto assim né tipo eu levanto a perna dele abro a boca assim eu quero ver se os dentes o formato das pernas um até me acertou tipo dá pra perceber se essas criaturas são responsáveis pelos ferimentos desses corpos que a gente viu antes dessas delas aparecerem sim completamente eu eu levanto ali e falo é parece que essas criaturas causaram muitos dos ferimentos dos corpos que vimos aqui entretanto nenhuma delas tinha veneno muito menos eram fortes o suficiente eu acho que esses daqui devem ser os piãs concordo concordo Lourdes devem ser os batidores exatamente então agora ela já avisou os superiores exatamente e ainda acho que devíamos seguir pela esquerda teremos que ser ágeis agora na nossa decisão vamos para onde não podemos ter tempo elas vieram de todos os lados mas se ficar parados é pior se é para andar vamos andar logo beleza Lourdes você vai pelo menos uns quase 10 metros na nossa frente e tente não ficar tão perto da gente assim se você se explodir de novo é o suficiente não vai sair o bom caminho não vamos manter assim o leãozinho vai na frente o Lourdes olha as costas e a gente vai no meio pois se assim teremos duas frentes e não seremos fechados não me chame de leãozinho eu falei leão eu falei leãozinho leãozinho calma eu falei leão é uma boa ideia vamos dar uma analisada aqui nesse bichinho abrir o olho dele a pupila dele parece que ele tem uma sensibilidade a luz a luz tipo não parece não só querendo ver por que o primeiro que surgiu nas luzes o cara já meio puto com o machado em mãos ele vai tubando na frente sabe meu caralho eu vou aqui com o Hunt e falo assim Hunt eu gostei dele eu falo na mente pro mas que complexo eu chamei de leão ele ouviu leãozinho parece que isso aí é um problema dele parece que esse é um calo que a gente vai ter que aturar mas quando eu chamei ele assim ele conseguiu matar o bicho cala a boca parece que foi um calo faz efeito louco se você está muito perto vai embora vai pra lá vai pra lá aqui fica aqui vocês vão caminhando essa parte onde vocês estão que ela é um pouco mais aberta vai pouco a pouco afunilando e a vista e a visão de vocês começando a realmente ir escurecendo não existe mais tochas o rio vai se vocês vão seguindo meio que o fluxo do rio que tem aqui embaixo ele está nesse sentido vocês vão indo caminhando o local escurecendo 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 escurece tanto que a gente continua na próxima sessão o e a tá e a e e a e a a e e a